Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu, se estivesse começando a investir agora, começaria por essas ações, tá certo? Eu, Carol, trouxe aqui argumentos, por que eu começaria a investir com essas ações? Por que eu começaria investindo nelas? Mas antes de mais nada, meu amor, nós vamos trazer aqui um vídeo completo. Dá o seu like, poxa, eu fico muito agradecida, a gente traz aqui um conteúdo gratuito que a gente fica horas. Então, dá o seu like, criaturinha, de graça, ok? Vem aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, vamos comentar aqui a nossa primeira ação? Primeiro de tudo, Carol, invista em ações, o que é isso? Você é sócio, sócia da empresa, ou seja, você tem direito a dividendo, você tem direito a uma parte do lucro da empresa. E bons negócios, boa sociedade. Vamos colocar aí a primeira empresa? Olha lá, eu começaria com ela, queridinha minha, que é a Taesa, tá gente? Olha lá, olhando aqui pelo investidor 10, olha quanto tá cotada hoje a 11,67. Tem que saber o que a empresa faz, certo? Vamos falar um pouquinho da Taesa. A transmissora Aliança de Energia Elétrica, a SA popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa são a construção, operação e manutenção, presente aí em 17 estados, passando por todas as regiões do país. Volta pra mim, Taesa que tá no setor de transmissão, a gente. Todo mundo precisa de transmissão, tá certo? É um setor que dá mais dinheiro e gasta-se menos. Agora, vamos falar do resultado do terceiro TRI de 2022. Põe na tela, por favor, Renanzito. O que a gente vê? Taesa aumenta lucro em 94% no trimestre para R$ 373 milhões. Mas, dessa forma, o lucro da Taesa, a gente sabe, volta pra cá, aumentou 94,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Taezinha, não é recomendação, mas eu não tiro da carteira. Boa pagadora de dividendos, empresa consolidada, empresa no setor perene, todo mundo vai usar. Põe aí, vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, o que a gente vê. Olha lá, PL de 6,52, um bom PL, cerca de 6 anos, volta pra mim, cerca de 6 anos, você teria o seu dinheiro de volta, que você investiu aí na Taesa. O PVP, continuando aí, está em 1,74. Quando tá baixo, volta pra mim, quando tá baixo de 1, a gente fala que tá barata. Carol, mas tá em 1,74. Eu vejo outros fatores da empresa, outros indicadores. Vamos continuar aqui, o ROE, tá em 26,61%, um bom ROE, acima de 20%. E o ROE, que também é positivo, em 17,16%. Volta pra mim, ROE, atenção em mim, é o quanto que os acionistas têm de retorno quando a empresa investe. Exemplo, a Taesa vai investir numa propaganda, ganhou 100 mil. Se volta 200 mil, show, a gente vai ganhar porque o ROE foi positivo. Gastou 100 mil pra uma propaganda, voltou 20 mil, não foi positivo. Eu considero um ROE bom a partir de 15%, tá, gente? O ROE tá em 26,61. Agora, continuando, a gente vê aqui no Investidor 10, Dividend Yield. Vamos dar uma olhada nos últimos 5 anos. O que a gente vê? Olha lá, paga Dividend Yield, né? Pagou nos últimos 12 meses 17,68%, deu uma paulada na taxa Selic. E o Dividend Yield nos últimos 5 anos 11,58%. Volta pra mim, me comenta aqui embaixo, quero saber. Sou curiosa. Você investe em Taesa? Coloca aqui embaixo. Carol, eu invisto na Taesa. Carol, eu não invisto. Eu quero saber. Agora sim, vamos à nossa segunda empresa, que é quem? A Unipar, que na data de hoje, olha lá, tá cotada 76,66 centavos. A Unipar Carbocloro SA é uma empresa da indústria química. Sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. Ela também é acionista controladora da Unipar Indupa SAIC, empresa argentina, produtora de PVC, soda cáustica e cloro. Vamos dar uma olhada, volta pra cá. Quero saber, resultado, importante. Bota aí na tela. Olha lá, Unipar registra lucro de 197,8 mil no terceiro TRI de 2022, teve uma queda de 74,9% volta pra mim. E a empresa que foi, né, ela fala, alega aí que teve recorde de venda em alguns produtos do portfólio, mas tem um fator a avaliar, que é os preços internacionais mais elevados da soda cáustica. A gente tá vendo isso, né, pessoal, essa questão do dólar, toda essa questão de guerra. Isso também traz efeitos nas empresas. Agora, vamos dar uma olhadinha nos indicadores fundamentalistas. Coloca aí na tela. PL de 4,28, PVP em 2,83, ROI altíssimo de 66,05%, o ROI que é alto também de 53,52% e o dividend yield muito bom de 16,55%. Muda aí a tela e vamos ver o dividend yield médio. Dá uma olhadinha. Nos últimos cinco anos, olha lá, o dividendo atual muito bom, em 16,55% e o dividend yield médio em cinco anos, 9,36%. Agora eu quero saber aí, você investe em Unipar, sim ou não? Então, você já tem, eu já falei da Taesa, comenta aqui embaixo comigo e agora eu quero saber da Unipar, tá certo? Nossa terceira ação é o Banco Bradesco, que hoje tá cotado a R$14,99. O Banco Bradesco S.A. é um banco múltiplo brasileiro formado como Sociedade Anônima de Capital Aberto. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários como contas correntes, financiamentos e operações de crédito, fundado em março de 1943, no interior de São Paulo, por Amador Aguiar, consolidando-se no passar dos anos como um dos líderes em seu setor. Vamos falar, volta pra cá, os resultados. Como que veio o resultado do Bradesco nesse terceiro TRI? Coloca pra mim aí na tela, olha lá. Bradesco tem lucro recorrente de R$5,223 bilhões no terceiro TRI de 2022, teve uma baixa de 22,8% na base anual, volta pra cá. Teve um dia que o Bradesco caiu 15%, essa é a minha visão, não é recomendação de compra. Certo, pessoal? Não estou recomendando, estou falando o que eu fiz. Eu comprei, eu comprei. Por quê? O Banco Bradesco é consolidado, paga dividendo, mas aí passou na pandemia, os bancos tiveram dificuldade, está num setor perene, muita gente tem conta no Bradesco. Agora, o que aconteceu? O número de inadimplentes que não pagaram, os empréstimos, subiu. E aí, entre aspas, o banco tomou muito calote de clientes duvidosos. E aí acabou tendo esse prejuízo, esse resultado. Agora, vamos falar aqui os indicadores fundamentalistas, olha lá. O que a gente vê aqui do Bradesco? PL, está aí na tela, 6,78, um ótimo PL. P sobre VP, abaixo de 1, 0,99, indicando que está descontada a ação. ROE de 14,60%, acima de 10%. Dividend Yield, pago aí nos últimos 12 meses, 6,72%. Volta para cá. Eu trouxe aí o Dividend Yield dos últimos 5 anos. Olha só o que a gente vê, pagou 5,42% ao longo desses 5 anos. Agora, você que quer estudar mais, tem que estudar, investir com tranquilidade, com segurança, com conhecimento. Eu quero que você conheça a nossa comunidade, que é a comunidade, eu vivo de dividendos. Aliás, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para ganhar o quê? Dividendos, viver com liberdade financeira, independência financeira. Eu quero pegar na sua mão, porque eu sei que você tem medo. Carol, essa comunidade é para o zero ao avançado? Eu comecei agora. Sim, nós temos conteúdo para você, temos mais de 160 aulas de curso, gratuitamente. Tá legal? Então, tá aqui a comunidade, eu vivo de dividendos, está passando o QR Code e o link está aqui. Tá certo? Tira esse escorpião do bolso, criatura, e vem para a comunidade. Você vai ter um chat com as pessoas, mentorias exclusivas comigo, levando muito conteúdo, para que você aí saiba investir melhor, tá certo? E a nossa próxima ação é ela, a Porto Seguro, que hoje está sendo negociada a R$ 23,27. A Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro, com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguro, além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes. Volta para cá, a Porto Seguro, todo mundo conhece, consolidada, muito seguro, né, de casa, de automóveis. E o que o seguro tem de bom? A gente paga o seguro para muitas vezes não usar. A gente não quer usar, na verdade a gente não quer bater o carro, por exemplo. Mas a gente está pagando, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho, olha lá, o resultado da Porto Seguro, coloca na tela. Porto Seguro tem lucro de R$ 272,7 milhões, no terceiro TRI, alta anual de R$ 353,7%. É um estouro para cima, porque teve um aumento dos sinistros, né, a Porto Seguro atua ali. E também a gente teve o quê? Um aumento, né, a elevação dos preços dos carros. E isso também favorece a Porto Seguro. Agora vamos aos indicadores. Atenção aqui, indicadores fundamentalistas na tela. PL de 13,53, um ótimo PL. PVP em 1,51. ROIC de 11,17%. ROIC de 2,73%. E pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses, de 4,98%. Agora avaliando aí, vamos trocar o dividend yield nos últimos 5 anos. Dividend yield atual em 4,98% e dividend yield médio em 5 anos, de 7,54%. Volta pra mim. Você aí, eu perguntei, investe na Taesa? Investe na Unipar? E agora? Investe na Porto Seguro? Invisto nas três. Coloca aqui embaixo e compartilha comigo. Tá certo, meu amor? Agora, quer saber as melhores ações pra você investir em 2023 que pagam bons dividendos? Temos aqui. Vou deixar o card pra você conferir essas ações pra 2023. Meu amor, um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.